Oi Alice, oi Gladys, tudo bem? Erlen, boa noite para vocês, boa noite para todos nós, que o Mestre Amigo Jesus nos ajude, nos ampare a fazer hoje, inclusive, sobretudo hoje, depois de nós fazermos aquela narrativa lendo, comentando, o caso de Sicília, muito trágico, muito pesado, muito denso, mexeu um pouco conosco, né, a questão do aborto, da rebeldia, da não submissão ao código divino da consciência, porque quando as pessoas se rebelam contra o código divino da consciência, essa transgressão traz sofrimento, traz dor, a de Milsson, boa noite. Hoje o tema, pelo que eu li, claro, eu li, eu preparei, eu refleti, é um tema também muito sensível, muito mesmo, porque sensível, porque é um tema ainda do qual nós, o ser humano, de uma forma geral, não temos um profundo conhecimento, até por falta de uma experiência mais equilibrada, que é a questão da sexualidade, eu já fiz um estudo desse aqui, sobre o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e que esse, o que esse Espírito Superior nos ensina sobre a sexualidade, sobre sexiologia, é muito profundo, e este capítulo dedicado ao tema, ele é um capítulo realmente longo, é uma palestra muito longa que o André Luiz traduziu para nós, e ele trouxe no capítulo, no Mundo Maior, e eu vou fazer essa leitura e essas reflexões com suavidade, com tranquilidade, para que nós possamos entender, até para que não haja aquele ranço, de críticas vorazes, de censuras, porque falar sobre sexualidade, nenhum de nós tem condições, como já falava Jesus, de fazer com o parâmetro, alguém está certo, alguém está errado, alguém está errado, alguém está certo, está dentro da consciência de cada um, seguirmos o código moral de leis da consciência, sob o ponto de vista da sexualidade, estaríamos fazendo as coisas corretamente, utilizando a sexualidade para a nossa felicidade, para a nossa paz, e não prejudicando ninguém no campo afetivo, mas vamos analisar com esse grande bem-feitor espiritual, fazendo essa palestra, registrado por André Luiz, em O Mundo Maior, hoje na parte 19, está intitulado, o capítulo Sexo, esse é o título do próprio capítulo, e ele diz, ainda sobre a impressão desagradável, colhida do drama de Cecília, André acompanhou Calderaro, a um curioso centro de estudos aplicados ao trabalho de assistência na Crostra, então essa palestra aconteceu nesse centro de estudos aplicados ao trabalho de assistência aqui na Terra, não é um templo de revelações avançadas, mas segundo André Luiz, é uma instituição de socorro eficiente aos empreendimentos daqueles que colaboram no trabalho de socorro nas oficinas de amparo espiritual aqui na Terra, cátedra de amizade, palavra escrita criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Esses amigos reúnem-se nesse tempo, uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados de auxílio aos homens. O emissário da noite, que quer fazer essa palestra sobre a sexualidade, comentará os problemas atinentes ao sexo, uma vez que, aí o Calderaro diz, você André, vem estudando nestes dias os enigmas da loucura, e é o que o André está trazendo aqui no mundo maior, muitos temas ligados aos problemas da mente, problemas de estúrbios mentais, e agora ele vai analisar um grande benfeitor nesse templo, dando uma aula através de uma palestra sobre sexo. Com o tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro dos nossos desejos. Encontramos uma assembleia em plena função, pouco mais de duzentas pessoas, são duas centenas de companheiros, de espíritos, ouvindo esse iluminado emissário. Duzentas pessoas, duzentos espíritos, assistindo a sua palestra. Cercado de viva luminosidade, esse mentor ensinava sem afetação, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade. Então, falando de sexualidade, falando de uma forma simples, no exame das causas da loucura entre encarnados e desencarnados, diz ele aqui, a ignorância quanto ao comportamento sexual, quanto à conduta sexual, é dois fatores decisivos para as causas de loucura na Terra. Isso equivale a dizer que muitos e muitos e muitos e muitos e somado a muitos outros irmãos nossos hoje encarnados e desencarnados, com certeza, se nós formos buscar as matrizes de suas loucuras, no sentido de distúrbio, mento e espiritual, está ligado a essa ignorância quanto ao comportamento sexual, porque, segundo ele, a conduta sexual é dos fatores mais decisivos para equilibrar ou desequilibrar de vez. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações das pandemias e das pestes referidas na história. Então, ele faz uma comparação, pandemias, pestes, guerras, que dizimaram milhares, milhões de pessoas, diariamente, muitas milhões e bilhões de seres humanos estão sendo destroçados sob o ponto de vista mento espiritual, pela ignorância quanto ao comportamento sexual. exatamente o que ele está dizendo. Esse é o grande dilema do ser humano, é a ignorância quanto ao comportamento na área da sexualidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada de peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, pois esse número expressivo constitui uma ninharia, uma bagatela comparado com os milhões e milhões e milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram diariamente. Olha que comparação pesada, real, trágica, mas verdadeira. Não há comparação entre pandemias, pestes bubônicas, pestes de Justiniano, guerras, até mesmo uma guerra nuclear. Ela não destroça tanto quanto a ignorância quanto ao comportamento na área da sexualidade, diariamente. E é o que ele está falando, as angústias do sexo dilaceram diariamente. Problema grave este, que já enlouqueceu muitos cérebros privilegiados. Muitos seres famosos, muitos seres muito inteligentes, desequilibraram, foram para sanatório, foram para essas instituições de acolhimento e tratamento aos portadores de doenças mentais. Porque é um problema grave, que enlouquece quando a pessoa realmente não tem uma noção da importância dessa energia para ser aplicado amorosamente a benefício de quem possui a energia, a carga erótica, a carga da sexualidade em relação ao outro, com o mais absoluto respeito. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, igual aos médicos materialistas que prescrevem remédios aos pacientes, tendo absoluto desconhecimento das causas das enfermidades. Então ele está dizendo, eu não vou criticar, é a palavra que ele está utilizando, ou eu não vou atacar com tiros de verbalismo na minha palestra, eu vou falar uma coisa que está acontecendo, que é real. Problema na área da sexualidade que leva milhões e milhões e milhões de seres humanos à loucura. E dentro dessa realidade, ele diz, agora, como espíritos sem nos libertarmos dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores biológicos. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular dos órgãos genitais masculinos e femininos, diferenciando-se somente na expressão de forma física. Mulher, homem, genitália masculina, genitália feminina, o que ele está falando que, a princípio, os enigmas da sexualidade, não tem aí como sede. Não é exatamente a genitália masculina, nem a genitália feminina, a sede dos grandes conflitos da sexualidade, que as pessoas pensam que exatamente está na genitália. E não é aí a sede do sexo. Esse é o problema. Que nós centramos na genitália como se ali fosse a sede da sexualidade. A sede da sexualidade não é a mente. Não tem como ser diferente. Ali é apenas, sob o ponto de vista fisiológico, sob o ponto de anatomia diferente, homem e mulher, dentro de um princípio procreativo, exatamente com estrutura anatômica, resultante inclusive de evoluções, evoluções e experiências no mundo espiritual, para que houvesse exatamente esse processo. Todos os animais, macho e fêmea, qualquer animal, ou racional ou irracional, tem essa diferenciação em suas genitálias. Isso tudo estudado pela espiritualidade superior para o processo procreativo. Mas a sede do sexo não são as genitálias. Isso que ele está dizendo. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular dos órgãos genitais masculinos, femininos, diferenciando-se somente na expressão de forma física. Ora, se as genitálias residem em forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos reguladores da vida física, temos na aflição sexual fenômenos peculiar ao nosso psiquismo em marcha para dimensões superiores. Dolorosos e muito doloroso é verificar a desarmonia em que se afundam homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas da luta física, da luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores instalaram através dos séculos no anseio de uma vida social melhor. E as instalações de guerras sangrentas, de povos contra povos, de revoluções civis, espalhando padecimentos inomináveis. Mas nenhum desses processos tem sido alimentados na terra em nome de princípios regeneradores. Alguns deles sim, mas segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo. No cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões e milhões de criaturas humanas. E nós não prestamos atenção, que nós estamos preocupados com os efeitos de uma pandemia, de uma peste negra, de qualquer peste, de qualquer negra, de qualquer devastações, até mesmo telúricas em termos de terremotos, maremotos, vulcões que cospem as suas lavas. Isso são efeitos naturais, mas nenhum desses, dessas catástrofes são tão, são tão trágica e fulminante como a ignorância do comportamento da sexualidade. A morte física não oferece solução pacífica aos que entregam o corpo aos desregramentos passionais, ou seja, desencarnou. Todas as alimentações no campo da paixão, elas, ao contrário do que as pessoas imaginam, morreu, acabou, aumenta muito mais e as pessoas levam esses distúrbios no campo das paixões de uma forma acentuadamente muito maior nos escrínios da consciência após a desencarnação. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro físico, flui da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos e longos períodos de reparação. Muito grave essa colocação, considerando aqueles que nós, qualquer um de nós, não prestamos atenção, não percebemos a importância da sexualidade humana como sendo um ponto de referência para a procriação, para o prazer quando salutar, digno, utilizado com dignidade e não para apenas alimentar paixões, alimentar o ego, alimentar meus desejos, é totalmente diferente. A juventude, por exemplo, o que é a juventude? São espíritos velhos que estão transitoriamente no corpo de jovens. Então, a juventude representa um delicado estágio de sensações em virtude das leis criadoras que regem a família humana. Isto, porém, é um processo transitório, é um acidente e não define a realidade substancial do jovem. A sede ou a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na terra, distinguem-se homens e mulheres segundo seus órgãos genitais. Entre os espíritos, prepondera ainda o jogo das recordações das existências terrenas em trânsito para as regiões mais altas. A feminilidade, quando nós falamos feminilidade e masculinidade, constituem características das almas intensamente passivas ou profundamente ativas no mundo espiritual. Ou seja, essa intensidade de ter essas características no campo do movimento psicológico como alma, espírito desencarnado ou mais passivo ou mais ativo, essas características nós adquirimos exatamente. Por exemplo, um espírito profundamente feminino no mundo espiritual com essas características mais passivas ou mais ativas numa característica masculina, dentro do que ele está falando aqui, adquirimos gradativamente qualidades divinas como sejam. No caso da passividade feminina, o vigor, no caso masculino, o vigor. Eu estou falando em termos de manifestações ou polarização psicológica mais masculina ou feminina no mundo espiritual, porque espírito não tem sexo. Mas no mundo espiritual nós temos reflexo das vidas que nós vivemos na terra. O Jorge desencarna como homem e não vai virar imediatamente um perispírito de uma mulher que já viveu em vidas anteriores, não. O reflexo atual do Jorge permanece. E esses reflexos da atividade do campo da masculinidade minha permanecerá por muito tempo após a desencarnação. Então essa polaridade passiva no campo do feminismo e ativa no campo masculino traz o vigor no campo masculino e a ternura no campo feminino. A fortaleza no campo masculino e a humildade no campo feminino. E ele vai mostrando o poder na questão da masculinidade, a delicadeza no campo da feminilidade. A inteligência no campo masculino, o sentimento no campo feminino. A iniciativa na polarização masculino e a intuição na polarização feminina. A sabedoria na polarização ativa da masculinidade e o amor na polarização da passividade feminina. E aí ele vai mostrando, é ele que está falando isso na sua palestra. Eu estou apenas lendo e refletindo com vocês aqui. Até conquistarmos o supremo equilíbrio em Deus. Nenhuma manifestação do instinto sexual na terra, qualquer que seja a forma masculina ou feminina, será aniquilada após a desencarnação. Não. Porém ela será transmutada no estado de sublimação. Ou seja, as nossas tendências psicológicas no campo da masculinidade, da feminilidade, isso não se arrasa, não se destrói, não se deteriora, não se desintegra de um dia para outro. E tendo todas as experiências, porque hoje eu estou tendo atualmente na encarnação uma experiência masculina. Existem outros com experiências femininas. E essas experiências na terra, elas vão se demudando, elas vão se transformando. Nós, em algum momento, o espírito vai chegar ao ápice da evolução possível nos padrões de evolução moral na terra, ele precisa passar por todas as experiências. Então, se hoje eu estou na masculinidade, necessariamente, ou eu já vivi muito na feminilidade, ou ainda viverei para ter a experiência também da mulher. Porque é na soma das várias experiências que nós vamos adquirindo mais capacidade intelectual e moral e vamos ganhando exatamente um passaporte para vida além da vida humana nos padrões da terra. E ele vai dizendo para nós, isso não é aniquilado, isso é transmutado até chegarmos à sublimação, onde não haverá esse negócio de masculinidade, feminilidade, é ativo, passivo, no sentido dessa polarização masculina ou feminina, esse negócio de ternura, esse negócio de vigor, não. Há uma fusão da conquista espiritual do qual, mais cedo ou mais tarde, conquistaremos e não haverá essa polaridade mais. Até os instintos sexuais dos irracionais participam do mesmo impulso ascensional, ou seja, os animais irracionais também estão em processo de evolução, de impulso ascensional dos instintos da sexualidade também. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta, além dos pré-históricos, se realmente a tudo era uma violência, não violência porque não tinha um livre-arbítrio, mas era aquela coisa bem rude, não é? A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher na pré-história. O trabalho paciente dos milênios transformou todavia essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, a taba ficou metaformaciada no lar, a defesa armada cedeu ao direito, a floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica e a heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de territórios, abriu campo a comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avançou vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos anos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, constituem aspecto dessa jornada sublimadora da nossa realidade sexual. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra, raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e de provas purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício. Para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com Deus, o êxtase do santo foi um dia, segundo ele vai dizendo para nós aqui, um mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste, eleita para refletir a claridade divina. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual. Para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. É impossível. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Em outras palavras, cada um está no seu momento. Cada um está na fase de evolução em que se encontra. Emmanuel tem uma frase que ele diz que se você falar de educação sexual para determinados... Às vezes, seres humanos até mesmo doutores são pessoas que já têm uma formação cultural muito avançada. Mas falar para eles de que sexo com o tempo é preciso ser sublimado, como já falava Freud da necessidade da sublimação para chegarmos à angelitude, mas tudo a seu tempo, não é do dia para a noite que nós vamos conquistar isso, evidentemente. Mas tem pessoas que você vai falar de educação sexual... É como se você realmente estivesse falando de física em seu nível avançado de cálculo 7, cálculo 9, últimos cálculos de física, para uma pessoa que vive na selva. Ele não vai entender nada, mesmo tendo muita cultura e diploma e PHD. Mas falar de sexualidade é uma coisa muito individual. E cada um está numa fase de evolução. E essa fase de evolução era respeitada, evidentemente, mas o ápice, o zenite do nosso destino é a sublimação. É utilizar a força da sexualidade. Nós temos duas forças que nos apoderam e que nos arremetem para a nossa ascese espiritual. É a força da nossa mente e a força da sexualidade. São duas forças maravilhosas, sendo que a força da sexualidade tem como a sede a própria mente. E é uma coisa importante dizer para vocês o seguinte. No campo da sexualidade, nós criamos um mapa mental. Se nós nos habituamos, de alguma forma, conversar conosco mesmo em relação a como é que nós estamos com o nosso instinto, se isso me incomoda, se eu reprimo, e por que eu reprimo, por que eu vejo isso como um lixo, por que eu vejo isso como uma coisa que não deveria ter, isso está errado. Isso não é um comportamento lógico. Se nós, em nossa natureza, em nosso estágio evolutivo, ainda temos esses conflitos, os conflitos servem para sinalizar para nós de que nós precisamos dar atenção. Se não dermos atenção, nós vamos desregrar mesmo. Então, o conflito é exatamente um chamamento. Vem o alerta e o conflito, que nos traz dilema. Então, o importante é não começarmos, ao invés de reprimir, é conviver com essa realidade, ressignificando, buscando, em o nosso comportamento, em nossa escolha nessa área, uma escolha que seja ou esteja dentro dos cânones do Evangelho. No respeito ao próximo, no mais absoluto respeito a si, porque você não respeita os outros se não se respeitar, você se respeitando. Então, você tem uma tendência, uma tendência que você sabe que não é tendência, é uma tendência profundamente egóica, é profundamente, toda tendência egóica é uma tendência de não-valor. Valor é essencial, é aquilo que é uma tendência sublime. As tendências egóicas, ela é a chamada tendência do não-valor. Ela não tem um valor de sublimação, embora todos nós tenhamos. Mas não é massacrar isso também, porque nós temos ainda, porque ainda temos uma natureza impura, vamos dizer assim, ainda não somos totalmente submisso ao código moral de lei da própria consciência. Tudo bem, é o nosso estágio evolutivo. O que a vida nos convida? Ela nos convida a exercitarmos diariamente, pela disciplina, o acolhimento das nossas tendências negativas, acolher, não é reprimir, acolher, ressignificar e ir aos poucos substituindo a viciação em virtude que a substitua. Isso dá trabalho. Não é do dia para a noite, porque nós temos uma trajetória de milênios em que vivemos uma sexualidade muito ligada ao universo dos animais. Uma sexualidade muito ligada às nossas condições primárias. O que não quer dizer que isso nos fecha as portas da felicidade, tranca as portas da nossa alegria no mundo espiritual, não. Esse é o nosso estágio evolutivo. Então, nós precisamos entender que nós estamos nesse estágio evolutivo, nem mais nem menos. Esse é o nosso atual estado evolutivo. Como é que nós somos convidados pela vida a trabalhar para ir aos poucos, gradualmente, pela percepção, pela aceitação, pela reflexão, pela decisão, pela ação, mas devagarinho ir burilando. Burilando. Cai aqui, levanta colar, volta a cair, volta a levantar ria e ir aos poucos para não entrar em estágio de alienação, delírio e loucura. Por isso que muitos milhões de pessoas que não sabem se conduzir nessa área entram em processo de loucura. Então, quando nós temos essa noção espírita e nos amamos a partir do auto-amor, porque não adianta você amar os outros sem se amar. Se respeitando, não adianta você respeitar os outros sem se respeitar. Todas as virtudes exercitadas dentro de você. Como é que se faz isso? Primeiramente, nós precisamos nos sentir como filhos de Deus, que somos. Então, nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Nos sentirmos como filhos de Deus já nos coloca em contato com a luz que somos. E me identificando com a luz que eu já sou, com as virtudes que eu já trago em mim, aos poucos eu vou me desidentificando com essa sombra desse mundo egoico que me traz tormentos, evidentemente. Por isso o mundo é egoico, por isso o mundo do não-valor. Quando o Filco falou, não-valor é essencial. São valores transitórios que passam e deixam, às vezes, marcas muito ruins. Sem conflitos. Veio. Acolha. Reflita. E veja quais as ações que você possa decidir para agir, para ressignificar essa tendência negativa, sem repressão. Precisa repressão. É só, não, ainda tem essa tendência. Acolha e comece a dizer, eu me amo profundo e completamente. Você já está ressignificando. Embora seja uma tendência negativa muito egoica, quando você diz que se ama, você está tentando se identificar com a luz que você é, com a essência. Então, você vai para o valor intrínseco. Porque nós somos filhos de Deus, nós fomos criados para a felicidade, que leva trilhões de anos, mas nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Então, cabe a nós, aos poucos, aceitar como nós estamos, ir ressignificando as nossas energias negativas, aos poucos, orando, vigiando, exercitando meditações, exercitando o trabalho de serviço também ao nosso semelhante, fazendo trabalhos assistenciais que eu acho são importantes, visitar hospitais, visitar orfanatos, asilos, trabalhos assim que são simples, mas são trabalhos que você canaliza as energias que, antes negativa, se tornam proativas por uma ação positiva. Aí você vai, aos poucos, ressignificando. Daqui a pouco você já andou bastante, viu que essas energias que eram tão negativas, hoje elas vêm, você já consegue administrar melhor, e não mais reprimir. Você realmente convive com isso, até você sublimar. Aí nós temos realmente alguns trilhões de anos para frente, não será do dia para noite. É mais ou menos o que ele está falando aqui. Exatamente. Nenhum homem conseguirá negar-se a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o otentote, em culto, o otentote, aqueles seres realmente primitivos, aqueles aborígenes, envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro a ensinar o direito romano. Isso é um absurdo, não tem como. Ou seja, nós ainda temos um caminho a ser percorrido. Mas sem repressão. Não adianta reprimir. É preciso nós ressignificarmos, conviver com essas tendências negativas, ressignificando gradualmente, substituindo através de proações, ou seja, proatividade. Oração, meditação, visualização, fazer um relaxamento, trabalhar a respiração mais profundamente, fazer os trabalhos chamados beneficentes, que são bastante, benemerentes, são extremamente importantes, são um convite para você estar pronto a estender as mãos também, aqueles que estendem as mãos pedindo para nós. Isso é importante. Aí você vai canalizando a energia devagarinho até se tornar uma pessoa com mais equilíbrio e mais controle sobre isso, mais domínio sobre isso. Porque reconhece o verdadeiro espírito e cristão pela sua transformação moral, ou seja, outros valores morais, e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Ou seja, esforço não é violência. Esforço é você dominar as más tendências, e esse esforço precisa necessariamente ser paciente, continuado. Ou seja, paciente, continuado, paciente, continuado, perseverante e disciplinado. São quatro etapas. Então é muito importante esse esforço. Sem esforço também não vai a lugar nenhum. Se acomoda. Então sem acomodação, com esforço, nós vamos substituindo a energia negativa nesse campo e vamos substituindo por energia positiva de uma forma proativa. Pelo esforço, que seja realmente paciente, com paciência, que seja continuado, seja permanentemente, que seja perseverante, continuado e disciplinado. Aí fica mais fácil. Dá trabalho. Não vai cair do céu como um paraquedas. Está resolvido essa questão. Não vai. Não é assim. Aos pouquinhos nós vamos resolvendo isso. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana uma conduta de santo. Claro. Nessa área da sexualidade, o que você pode exigir no ser humano dele? Você pegar um otentote e já realmente dar aula de direito sem um canudo, um conhecimento de direito. Complicado. A natureza é mãe benigna que oferece trabalho, que oferece socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. É o que eu estou dizendo. A própria natureza ela ampara-nos nesse processo. Quando eu falo que é um esforço, sem esforço, você entra na passividade. Ah, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não valho nada. Eu sou um lixo. Isso é uma crença. É uma crença que nós chamamos de escravizante. Você fica escravo a isso. Ah, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não tenho jeito mesmo. Isso é crença. Eu tenho que transformar essa crença. Você está num processo de passividade. E tem aqueles que vão para um processo que vai polarizar para o outro lado. Eu vou assim. Eu tenho que ir. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser puro. Eu tenho que ser limpo. Eu tenho que ser realmente... Aí vai para o outro lado. Da passividade entra na reatividade. Também não é assim que se resolve. Nem na passividade nem na reatividade. Nem reagindo à passividade, mas na proatividade, de uma forma consciente. você sabe que traz essas questões a serem resolvidas e a natureza vai nos amparar sempre quando nós aplicamos o esforço, quanto mais fortemente aplicamos esse esforço decidido, com o nosso propósito de progredir na direção e nós chamamos do bem supremo. O que é o bem supremo? O bem supremo não está fora de nós, está dentro de nós. A luz está dentro de nós. A felicidade está dentro, não está fora. Então é uma conquista interna. É você se mergulhar para dentro de você e encontrar aquilo que já está em você. A felicidade já está em você. Isso dá trabalho, porque nós, no mundo ocidental, vivemos muito para o mundo externo. A gente vive muito para as coisas que os outros pensam. Nós somos convidados pelo Espiritismo a aprender a viver a vida interna, porque todos os valores estão dentro de nós. Nós é que massacramos por crenças limitantes, ou passivas ou reativas. nós temos que parcer para uma crença proativa. Reconhecer que temos limites, mas reconhecer também que nós temos poderes para, aos poucos, superar os limites. Isso é importante. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, diz esse orador, e nem favorecer a qualquer regime de relações inconscientes. Então, nem 8, nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, ele está dizendo, eu não estou aqui trazendo normas na palestra dele, que o André Luiz está assistindo com o Calderar. Qualquer tipo de norma para preconizar de uma forma muito rigorosa, seja puro. Vem o puritano. O puritano não é puro. O puritano, ele aparenta a pureza. O puritano é aquele que esmaga. Ele entra no processo e eu tenho que ser puro, eu tenho que ser puro. Só de casca. Isso é a reatividade da passividade no campo da sexualidade. Aí viram, são os chamados puritanos, não são puros, são puritanos. Mas os puritanos não são puros, permanecem com toda aquela gama de tendência extintiva no campo da sexualidade. Não adianta o puritanismo. O convite é para, aos poucos, alcançarmos o acrisolamento, ou seja, a purificação das nossas energias, mas gradualmente, sem desespero, senão entraremos em delírio. Aí, exatamente como ele falou, mata mais do que guerras, do que pandemias, do que pestes. É o que está acontecendo no mundo. As pessoas não sabem lidar com essa força e tentam realmente reprimir, criando um falso purismo, um falso, que o falso purismo é o puritanismo, é um ego mascarado e, evidentemente, ele acaba entrando em delírio, lamentavelmente. Então, ele está dizendo que ele não está trazendo norma nem rigorista e também não está querendo favorecer, sendo condescendente com o regime nesse comportamento na área da sexualidade de forma inconsequente, não. A nossa bandeira, diz esse orador, é sobretudo a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à avoragem da morte intoxicadas de criminosas paixões. É a questão, é o que ele está falando, essas questões de intoxicamento, a pessoa está intoxicada por criminosas paixões são as pessoas que vivem os desejos do apelo da vida carnal, da vida material, da vida sensual. Evidentemente, quem se entrega a isso, ela vai ter dificuldade de sair, mas quem entra em um processo natural de esforço paciente, continuado, perseverante e disciplinado, aos poucos ele vai diluindo essa tendência negativa, aos poucos, não é do dia para a noite, nada de normas rigoristas, não, mas aos poucos nós vamos ressignificando essa nossa tendência e aos poucos nós vamos convivendo com ela nessa encarnação e outras tantas, mas sabendo que essa força energética dos instintos da nossa sexualidade é um grande convite para a nossa sublimação, porque ela nos impulsiona para isso também, é um convite desde o momento que eu consiga pelo esforço respeitar o meu próximo e não fazer do meu próximo apenas veículo dos meus desejos, materializar os meus desejos no meu próprio, porque eu estaria mexendo com sentimentos e quando nós mexemos com sentimentos a coisa é um pouco grave, porque eu posso criar traumas, lesões na consciência e no coração de alguém, então nós vamos ter um pouco de cuidado em relação ao próximo, como diz Emmanuel, se diante das coisas todas as coisas nos merecem respeito, com muito mais forte razão nos merece respeito um ser humano e fazer de um ser humano apenas objeto dos meus desejos, isso pode e vai trazer consequência, não tenha dúvida, então quando eu falo para si, nós temos essa tendência, dá uma parada para pensar, nós temos sim, eu não tenho jeito não, eu tenho jeito sim, eu não consigo, eu consigo sim, quando eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, então eu vou começar a trabalhar uma pró-atilidade, eu não vou me entregar a essa tendência, eu vou me disciplinar em relação a essa tendência e aos poucos eu vou convivendo com ela e quando ela aparece eu não vou reprimir, não, eu não valho não, ela está lá, ela faz parte da nossa natureza, por que eu vou reprimir? por que eu vou achar que saiu um câncer na minha vida? não é, ainda faz parte da nossa natureza, não é um câncer coisa nenhuma, é uma energia que está nos pedindo, nos pedindo socorro para ser ressignificada, e como a energia milenar não é uma energia que você ressignifica do dia para a noite, não se faz santo dia para a noite na área da sexualidade, então é aos poucos que nós vamos convivendo com isso, aceita, acolhe, reflita, decide e aja, isso é uma técnica que nós utilizamos que nós chamamos de técnica parda, perceba essa energia, aceite que ela faz parte da sua natureza, em vez de reprimir, aceite, reflita naquele momento por que ela está surgindo, e a partir dessa reflexão você vai buscar quais meios, aí você tem vários meios, a oração, você tem a meditação, você tem a visualização, a vivência visual, você tem a respiração, você tem o relaxamento, você tem os trabalhos assistenciais da chamada beneficente, você tem vários caminhos para você ir canalizando essa energia, e a partir daí você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, daqui a um dia quando você menos percebe, puxa vida, aquilo me incomodava tanto, hoje já não me incomoda mais, porque vem a mesma energia, mas você já consegue trabalhar ela sem reprimir, e ela já ressignificada como um convite para você usar essa energia para o bem, ponto, é assim que trabalhamos a nossa sexualidade, sem repressão, e sem achar que isso é um lixo, não é, é uma energia poderosa, importante como um convite à nossa sublimação, entendo assim, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicando de criminosas paixões, quando fala criminosas paixões, é quando nós utilizamos o outro para dar vazão a esses nossos instintos que nós não usamos a disciplina, através de um esforço, não é repressão, de esforço, todo resultado de evolução espiritual requer esforço, não cai do céu, é esforço, é subida de montanha, e subida de montanha você não sobe correndo, você sequer consegue andar, você escala, então não é simples, não é uma coisa, está resolvido, agora eu sou puro, nessa área, eu sou anjo agora, virei, eu era muito desequilibrado, agora eu sou um anjo nessa área, não é assim, para nenhum ser humano em nenhum lugar do universo é assim, tudo é gradual, segue a sequência das gradações, tudo acontece gradualmente, devido a incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte, de quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico, como operário que traz à oficina de concertos o seu instrumento danificado, nos manicômios nós encontramos porém tão somente aqueles que desgalgaram até ao fundo do abismo amargurados e vencidos, milhões de irmãos se conservam semi-loucos nos lares ou nas instituições, são os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no tenebroso lodo das alucinações, de mente deslairada, fixa, no subterrâneo da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se nos deprimentes estados psíquicos, e dentre esses deprimentes estados psíquicos, das pessoas que de alguma forma estão obstinadas nesses automatismos inferiores no campo da sexualidade, está o ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, o descontrole, a leviandade, e isso tudo tem se alastrado em lares, em famílias, em pessoas que vivem sozinhas, mas alastra um terrível fenômeno de desequilíbrio mental e espiritual, inquietantes quadros mentais, se pintam na terra, compelindo-nos a estafantes serviços socorristas, de modo a limitar o círculo de infortunios e de pavor, dos que se lançam invigilantes, incautos, imprevidentes, a temerar as aventuras do sentimento animalizado. Então veja que ele está mostrando que esses quadros são inquietantes, embora que hoje é uma consagração da erótica, pela televisão, pela internet, pelos celulares. Hoje, você entra em algum ou outro tipo dessas plataformas comuns, o que mais nós temos visto são apelos à erotização de crianças, a erotização, baste esses atores, esses cantores que utilizam a erotização, não é de hoje, mas hoje acentuadamente, porque a divulgação em massa é muito mais rápida, em função do processo da mundialização dessa comunicação de massa. e isso realmente acaba prejudicando uma psicosfera de um planeta inteiro. Então esses apelos à erotização que ele está falando são inquietantes, são quadros mentais que acabam compelindo o que ele chama de estafante serviço socorrista da espiritualidade. Ele fica um estafado de estar buscando nos lares jovens, até ainda criança atormentada no campo da sexualidade. Isso dá um trabalho enorme a estafante serviço socorrista, segundo a palavra desse orador. Porque as nossas casas são invadidas pelos celulares, pela televisão, pelo computador, pelos tablets, pelos notebooks e outros meios dessa erotização em massa, desse quadro mental em que se pinta na terra exatamente no campo do apelo. Isso é um processo obsessivo coletivo. É uma pandemia obsessiva para manter a terra em desequilíbrio. E a terra é comandada por Jesus. Mas Jesus respeita o livre-arbítrio individual e coletivo. Então nós temos que estar muito atentos a isso. É impossível uma criança não ter contato com esses apelos eróticos. Desde aquela El Chan, Boca da Garrafa, aquelas sem capelos erotizantes, que deixam de forma ou subliminar ou diretamente na mente infantil uma trágica mensagem da permifisidade. A pessoa fica permissiva. Não, aquilo é válido. Aí vem a ideia de libertinagem e não de liberdade. E libertinagem não é liberdade. Libertinagem é desequilíbrio. E aí, como ele falou, o desequilíbrio no campo da sexualidade mata muito mais do que guerra. Leva à loucura, à alucinação, aos processos de profuro distúrbio mental e espiritual muito mais do que pandemias, do que peste, como foi a peste negra de Justiniano, a segunda e primeira guerra mundial. Então é a sexualidade que está realmente criando esses tipos de graves desequilíbrios no coração, na mente das nossas crianças. E esse capítulo de hoje, dedicado a esse tema, é um capítulo longo. E eu estou começando. É uma introdução do que ele está falando. Eu estou apenas fazendo o comentário do que nós vemos. De modo a limitar o ciclo de infortúnio, de pavor, dos que se lançam incautos a temerárias aventuras no sentimento animalizado, não solucionaremos tão complexos problemas do mundo simplesmente à força de intervenção de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas e outros especialistas. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, a ciência não consegue atingir, contudo, a intimidade das causas, porque a ciência trabalha através de psicoativos, através de benzodiazepine, para fazer as pessoas dormirem com tom atormentadas, através de ansiolíticos e etc. Esse remédio que apenas entorpeça o cérebro, trabalham apenas as causas dos tormentos psicológicos, mas não chegam às causas, porque as causas são muito mais profundas do que a medicina materialista. Os psiquiatras, de uma forma geral, eles trabalham dentro de um processo de medicação, de oferta de remédios que apenas aliviam o efeito, mas não alcançam a causa. E a causa é a consciência, é muito mais profunda do que remédio, do que ansiolíticos, de psicotrópicos, de benzodiazepínicos e outros por aí. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônio, uma guisa de pronto-socorro às coletividades celulares de um ser humano. Pode. Mas não sanará lesões do pensamento. Porque você pode fazer um tratamento hormonal para equilibrar as disfunções nessa área. Pode. Mas você não consegue harmonizar as lesões do pensamento. E de onde é que vem o pensamento? O pensamento vem de um mapa, que nós chamamos de mapa mental, do nosso mundo mental. No nosso mundo mental, nós trazemos crenças limitantes. São crenças limitantes, são princípios, muitos deles limitantes, e são valores que não são valores, muitas vezes, no mundo mental. Nós criamos um chamado sistema cognitivo. Sistema cognitivo são exatamente aquele mapeamento dos aprendizados que temos. Por isso que eu digo, a criança, desde pequeno, vai formando um mapa mental com um sistema cognitivo, com aprendizados lesivos. E de onde é que vai sair o pensamento? De onde saem os pensamentos? Nossos pensamentos saem do mundo mental. Saem desse material. Saem desse sistema cognitivo, daquilo que nós aprendemos. Então, o meu pensamento, ele vai gerar um sentimento. Todo pensamento gera sentimento. E todo sentimento gera necessariamente emoções, porque quando nós falamos sentimento e emoção, a emoção já é o pensamento na sensação fisiológica, já está no corpo físico. Então, a sensação física, nós chamamos de emoção. Mexe com os hormônios, sistema nervoso central, mexe com as funções endocrínicas, mexe com o metabolismo do corpo, isso já são as emoções. Então, eu vou deixar para a próxima nossa reunião, para desenvolver mais o tema, porque esse tema é muito importante. Nós sabemos lidar bem com essa situação, porque todos nós temos uma história que não são das melhores, porque nós fomos muito insubmissos às leis da consciência em outras vidas, em algum momento, em um bom momento, talvez nessa. Mas nós temos tempo para fazer, porque nós temos a eternidade, não é para amanhã, mas nós já podemos começar agora. Passado já passou, não vamos ficar presos a ele. E não vamos ficar também presos a futuro, porque o futuro, porque antecipar o futuro para sofrer no presente, e chama-se ansiedade. Ansiedade é você trazer para agora aquilo que você acha que vai acontecer. Não esquecer o futuro também, vamos pensar no aqui e agora. Resolver essas questões a partir do aqui e agora, porque Deus é o aqui e agora. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é o agora. É assim que nós resolvemos essas nossas tendências, essas nossas ainda, a natureza negativa, que faz parte do nosso crescimento. Não temos onde é que reprimir. conviver e ressignificando essas crenças limitantes em crenças curativas. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. A questão do mérito, que é a lei do mérito, é porque eu sou filho de Deus. E Deus não me criou para as furnas dos abismos infernais, não. Deus me criou para a pura e eterna felicidade. Para esses abismos infernais é uma escolha minha, mas também não é para a eternidade. Eu fico lá um tempo, que dure milhões de anos, mas eu fico por um tempo, porque o meu destino, mesmo para esses, será a pura e eterna felicidade. Então isso é muito bom para nós, saber que nós fomos criados para isso. Mesmo que eu dure muito tempo nas trevas, eu vou sair disso, porque eu fui criado. O determinismo de Deus é a luz. Então nós chegaremos lá. Então, quanto mais nós pudermos trabalhar isso de uma forma a partir do presente, nós encurtamos esse espaço de tempo para chegar à pura e eterna felicidade. Isso é muito natural, né? Quarta-feira, então, vamos dar sequência ainda, porque esse tema ainda vamos discutir, eu acho que umas duas ou três ou quatro reuniões, porque esse orador, não deu o nome dele, ele é fantástico, nos leva realmente a refletir muito sobre essa coisa maravilhosa que é a nossa sexualidade, né? Obrigado também, Lazarine, obrigado Alice, obrigado a todos vocês que estavam aqui presentes, Erlen, um grande abraço, Edmilson, minha esposa, ela reclamou, mas eu falei, Eleusa, um grande abraço, um grande beijo para você, porque ela é minha, meu rosto metade, ficará metade, né? Está comigo há quase 50 anos, né, Eleusa? Um beijo para vocês, um grande abraço. Tchau,